Fácil, metodos, tenho com vocês, o meu nome é Lockheed, tipo, não me escuta no canal Hoje, galera, eu tô aqui de volta no Brawl Stars, beleza? Eu vou fazer uma abertura de caixas, com caixas grandes, caixas pequenas e mega caixas Então, bora lá! Galera, um aviso importante é que ontem eu não gravei vídeo porque minha mãe operou E... bom, é isso, eu vou recompensar não ter saído o vídeo ontem E não se esqueçam de se inscrever no canal do Henrique Galera, esse derrick do meu lado é o Henrique E ele tem um canal no Youtube, né? Como eu já disse O nome do canal é Henrique Games, então se inscreve lá, comenta, ativa o sininho E deixa muitos likes no meu canal também, hein? E aí 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 Galera, eu tô querendo ganhar o Leon ou o Corvo? O Spike, eu não gosto muito da personalidade dele Mas vamos abrir mais caixas E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 épocos. Agora só falta o Mord, o Corvo e um Spike. Ah, e o Elginho, né? Também faltou o Elginho. E o Elginho. E o Elginho. E o Elginho. E o Elginho. Mitos, acabou as caixas pequenas. Agora vamos para as caixas grandes. Galera, eu acho bem provável ainda ganhar Brawler. Tem muita pouca caixa ainda. Agora vamos ir para a mega caixa do Caminho dos Troféus. É, não veio nada. Moeda e uma caixa Brawl. O bom, gente, que veio bastante gema. Mas vamos abrir a última caixa aqui. E não veio nada. Eu estou feliz mesmo assim. Hum, dá para abrir essa aqui também. É, não veio até coisa. Bom, galera, acabou as minhas caixas. Agora eu vou jogar com a Piper e com a Pan. Galera, começou aqui o showdown. Primeira partida de Piper. Primeira partida de Piper. Hum, já reparei que ela é muito boa de longe. Bom, isso eu já sabia, né? Hum. Tá. Hum. Ah, eu ia falar que não tinha visto ninguém ainda, mas acabei de ver essa Anitta. Nossa, mas tem uma Pan aqui. Boa. Tem minha gente. Tem um Crow ali em cima. Não! Vamos morrer, Rick. Eu vou te vingar. Se você morrer. Não, o Rick morreu. Carlinhos, Papa Kill. Não! Eu ia dar um pulão, mas não deu, galera. Bom, vamos para a próxima partida, né? Galera, mas de qualquer jeito me tamo, né? Agora eu vou uma partida com a Pan. Galera, rapidão. Se eu vou ocupar meus Brawlers, que eu esqueci de ocupar eles, né? Mas... Vamos upar, depois a gente joga. Para a próxima partida, né? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Galera, desculpa se vocês estiverem ouvindo algum barulho aqui, meu cachorro está latindo. Bom, decidi dar um corte aqui porque estava demorando muito para encontrar jogadores. Bom, já vamos começar aqui, né, com duas caixas. O Henrique foi de Nita. Eita, tem um Frank aqui, né. Ai, vou matar o Frank. É, beleza. Minha cor aqui, né. Se não, amor. Tô meio encurralado, né. Jogando com o Batman está encurralado. Vocês entenderam a piada, né. É a melhor pitada do canal. Não sei o que... Pelo amor de Deus. Eu vou matar esse coach aqui. Bom, nós vamos matar o coach, né. Três equipes restantes. Ai, meu Deus. Mudaram. Galera, é... O meu Brawl Stars está no português, mas eu vou mudar ele para o inglês, tá. Eu não sei porquê, mas eu gosto de ver... É... Grain, Gab, sei lá. Eu acho que isso é porque Gema. Tem um clalado e tem um combate que é o Showdown. Bom, eles acham, né, que vão ganhar da gente. Mas agora é só matar o Tic e a partida é nossa. Ó, 16 por Cubs. Não, ganhamos, GG. Tentamos muito. Bom, galera. Agora vamos selecionar Piper. Eita. Nossa, quase que eu selecionei o Barley. Vamos tentar... Ficar pelo menos segundo ou terceiro. Né, porque... A Piper tá... Tá com menos poder do que a Pan, né. Então fica mais difícil de me jogar com ela. Bom, então vamos lá. Tem uma rosa ali. Mas eu não posso chegar perto. Tem um... Um Zeca Urubu ali, né, também. Nossa, deixa ele matar ele. Tem um Algino aqui, querendo me puxar. Vai, vai, Lucão. Papai, o papai, o Lucão. Ai. Nossa, eu ia ir pra cima dele. Não, ainda levei. Achei que eu ia morrer porque eu cheguei perto. Bom, dá o girinho, né. O girinho é o mais importante. Tô brincando, galera. Quase nunca tem girinhos. Eu dou porque eu sou muito zoeiro. Né, eu... É tipo pedir pra perder o girinho. Pelo menos pra mim, mas eu dou. Galera, comentem aí. Eu acho que... Todo mundo inscrito no canal já... Já deu o girinho pra alguém. Gente, pra quem não sabe, você dá girinho quando você faz uma jogada difícil. Ou você pôr o Super Cub e matou o cara. Bom, qualquer mitagem que você fizer, você pode dar girinho. Bom, vou tentar... Não, eu ia falar... Vai ter essa rosa aqui, né. Mas tá impossível de matá-la. Ai, ai. Você é curubu? É o Deus? Corre, Lucão. Beleza... Ah, não. Beleza nada, Henrique morreu também. Mas ficamos em segundo. Mitão de novo. Bom, gente. Então, esse foi o espectro gostado. E... Tchau. Falou, seus mitos. Tchau. 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 E aí